A inclusão de pessoas com deficiência em Santa Catarina ganha nova lei. Dessa vez, a regra beneficia principalmente crianças. Após aprovado pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei que obriga a instalação de brinquedos adaptados em parques, praças e clubes foi sancionado pelo governo. De acordo com o autor da proposição, deputado Ricardo Alba, a lei permite que crianças que possuam algum tipo de deficiência tenham os mesmos direitos de utilizar as áreas que outros pequenos também utilizem para a diversão. Nada melhor do que promover a inclusão social do que o ato de brincar para as crianças. Toda criança merece e precisa brincar num ambiente coletivo inserida com todas as crianças. E daí o projeto de nossa autoria tem encontrado um eco expressivo aqui na Assembleia, sancionado pelo governador agora, transformado em lei. A proposta original incluía ambientes privados. No entanto, durante a tramitação da matéria, houve um ajuste para áreas públicas somente. A proposição, que agora é lei, obriga a instalação de pelo menos 20% dos equipamentos adaptados para atender crianças com deficiência. A regra é para os espaços com mais de 10 brinquedos. Os ambientes que tiverem entre 6 e 10 equipamentos têm a responsabilidade de instalar ao menos 2 brinquedos.